Bom, agora eu vou falar sobre como foi todo o procedimento aqui do trabalho. Na parte das fotos, que a gente vai começar, eu decidi dar uma leve melhorada na qualidade da imagem, por conta que eu achei que a qualidade do celular, que foi onde eu tirei, achei que tava um pouquinho assim, que dava pra melhorar um pouco, então eu decidi dar uma melhorada. Depois, em algumas fotos, que foram duas, eu precisei remover algumas pessoas que tinham aparecido na foto e não era pra aparecer, então eu fiz um efeito que eu consegui tirar essas pessoas aí nas fotos. E por último, eu fiz o efeito pra ficar parecendo que tava de noite a escola. E vou falar agora da parte das animações. As animações foram feitas no Social Filmmaker. O Social Filmmaker não é um programa muito adequado pra mesclar na vida real. Eu escolhi ele por ser o programa que mais gosto de animar. O programa mais bom, mais adequado para isso, seria o Blender ou até mesmo a Wheel Engine, que é o motográfico que é... Muita gente deve não conhecer, mas é o mesmo que é usado pro Fortnite, é o mesmo motográfico lá pro Naruto, outro jogo de anime. Só que, desses dois que eu citei, o Blender eu também já animei nele, mas eu não usei porque trava um pouco no meu computador, então eu não o utilizei. Mas, vale resultar que, mesmo ele não sendo tão nesse nível assim, o Social Filmmaker, ele consegue dar um resultado bem incrível. Eu vou deixar talvez aí um vídeo de animação de exemplo com o resultado que ele pode dar. Eu vou deixar aí um vídeo. Eu vou deixar aí um vídeo. Continuando, nele eu procurei os modelos que mais me agradaram, e depois comecei a fazer as poses delas. E em seguida, a eles ficarem nas posições de acordo nas fotos, eu usei as fotos com fundo e referência, e depois coloquei nas posições. E por último, peguei duas telas de posas para fazer o efeito Chroma Key para remover o fundo. Usei isso tanto para as imagens, quanto para as animações. E bom, é isso.